Tipo assim, ele tá num programa de putaria, ele tá achando que tá na malhação, tá ligado? Caralho, maluco. O que foi falar e soltou um arroto no meio do... E aí, só não tô conseguindo identificar o que pode ser. Fé está do lado de cá e aí do outro... Vai trocar! Caralho, quem que podia vir pra cá, mano? Eu quero te beijar, não quero mais te esperar. Não quero mais, quero que você me tenha uma atitude de me beija logo. Tem beijinha, tem beijinha? Eu sei que você também quer. Tem beijinha? Eu quero. Tô sendo tão legal, velho. Calma, Arthur. Não. Tô sendo legal há 10 minutos. Mas eu vou ser... Moleque, o autoestima do Arthur é muito pica. Muito mais, depois que aconteceu. Tá faltando só a gente, vai. Eita, porra, beijo de novela. Nós da Graffiti, nós do só... E ele comentou... Eita, porra, beijo de novela. Resolvemos problema com a língua dentro da boca um do outro. Um problema. Todo mundo é licença pra conversar, nunca dá certo. Eu ando mudando de sexualidade nessa casa. Aquele beijo pra ele parar de falar. Muitas mulheres bonitas. Todo mundo pegou a Liz e ninguém me perdeu. Amiga, como assim ninguém te pega, meu amor? Não tem mais uma dança, mano. Quem mais pegou a Liz? Todo mundo da minha... Todo mundo da Liz. Literalmente, todo mundo. Porque ninguém quer me pegar. Mas não, aqui. Ou se manifesta. Eu fiquei sabendo que é até tudo. Ficou assim, né? Que coisa aí, cara? Que beijo bom, hein? E aí, eu resolvi me soltar. E já tava afim de fazer isso. Só que não tava tendo clima, né? E como as pessoas estavam respeitando o casal, estavam até se afastando um pouco mais. E aí... E o doidão bateu neurose... Bateu neurose no doidão, ó. Bateu neurose, tá? Os jovens tão assim hoje em dia? Tão piores, doidão. Isso aqui foi gravado ainda. O que não é gravado é pior. Como é que o Lemela tá na altura desse moleque? Ele tá em cima de um banco? Alguém abre a câmera pra entender o que tá acontecendo. O maluco bateu neurose pra caralho, Lemela. Como é que tu tá com essa situação? Fala aí. Olha ali, olha lá. Olha ali. Olha lá. Olha a tua mulher, ó. É essa aí que tu tá de casal. Achei que ninguém queria me pegar. O quê? Você ninguém queria te pegar? Saber que você... Assim, magrinho, sou magrinho, baixinho. Você é, porra. Tá bom. Ninguém queria te pegar. Achei que ninguém queria te pegar. Eu quero te pegar pra caralho. Tá louco. Caralho, Lemela. Caralho, Lemela. Aqui é assim, né? Um dia você tá fazendo uma parada com alguém, depois no outro dia acontece uma dinâmica, você tá com outra pessoa, de repente, tudo pode acontecer. Caralho, Lemela. Que filha da puta que tu foi, Lemela. Caralho, tu acabou de perguntar pro cara e tu foi lá, doidão. Não, Bruno, não. Viajei, moleque. Viajei o quê? Dei um beijo ali. Desculpa, hein? Não, não, não. Mano, a parada é... Mano, a parada é... Não sabia de nada. Só falou. Enfim. Mano, olha só. Eu vou falar... Irmão, viajei. Dei um beijo ali. Irmão, viajei. Viajei. Sequelei totalmente. Ah, agora tá entendido, ó. Lemela tá em cima do degrau. Gosto de ficar na casa, que a B, ela faz o que ela quiser. Fechinha, fechinha. Fechinha, fechinha. Tipo, eu não tenho nada a ver com... Não importa, não importa. Viajei, viajei. Mano, ai que... É que ela é foda, ela é foda. Ela é muito gente boa. Desculpa, irmão. Desculpa, irmão. Eles tão ficando... Pô, eu peguei ela. Ela é gente boa pra casa. Irmão, olha só. Se tivesse alguma pessoa que me identificasse na casa, eu ia falar... Eu me identifico com essas duas pessoas e... Mas tu dormiu com a Isa na primeira noite. Exato, por quê? Ô, Freud. Olha a cara do Lemela, velho. Por quê?